Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Para você que me conhece, sou o doutor Alex Guedes, dentista e professor. E hoje eu estou com um amigão aqui meu, doutor Aquiles Cicuara. Tudo bem, Aquiles? Pô, Alex, a satisfação é toda minha, cara, de estar aqui no seu canal. Admiro muito o seu trabalho. Sei que vem fazendo esse canal no YouTube para ajudar os colegas e também os pacientes a entenderem um pouco mais da odontologia. E acho esse trabalho formidável, porque a gente precisa disso, a gente precisa de pessoas que elevem o nível da nossa profissão. E você é um cara digno dessa admiração minha. Obrigado. Aquiles é professor, ele dá aula comigo na especialização de implante. Ele vai falar aqui um pouquinho sobre desmistificando a endodontia, que eu acho que é uma dúvida muito constante que as pessoas têm, né, Aquiles? E também assombra muito. As pessoas que chegam no consultório, eles mitos, vai doer. Então, agora eu vou conversar um pouquinho, falem um pouquinho, esclareçam as pessoas. E sem dúvida, Alex, você tocou num aspecto que eu acho que é, assim, primordial para o paciente que vai se submeter a um tratamento endodôntico. Essas crenças que ele traz consigo, principalmente com relação a medos ou a traumas, né, de tratamentos pregressos que ele teve, onde houve algum tipo de sofrimento, isso às vezes dificulta um pouco. Mas, quando a gente esclarece alguns aspectos, né, assim, extremamente relevantes, esse paciente não só aumenta a confiança dele, ele vai se entregar realmente ao tratamento, né? E acredito que essa confiança, ela realmente influencia demais, não só a nível de resultado final, como também lhe dá uma tranquilidade maior para trabalhar, né? Porque a endodontia é uma especialidade da odontologia, acredito que como todas as outras, onde ela não requer pressa. Uma das coisas, inclusive, que eu digo ao paciente, olha, não me apresso para fazer o que eu preciso, o que for necessário ser feito. Porque o tratamento endodôntico, ele requer um cuidado, ele requer paciência, ele requer que você cumpra uma série de etapas para que você chegue num resultado final satisfatório. Então, o sucesso do tratamento endodôntico, ele está pautado principalmente, né, no cuidado e no respeito ao paciente, né, e no respeito principalmente àquele dente. Quando a gente se propõe a fazer um tratamento endodôntico, é salvar aquele dente, permitir que esse dente permaneça no arco, por mais tempo. Eu falo com meus alunos aqui, e falo com meus pacientes, o pior dente é melhor do que o melhor implante. Isso quer dizer o que a gente puder fazer para manter um dente, a gente faz. Os dentes têm ligamentos periodontais que ficam próximos do osso, que passam várias vezes, e a artéria que acaba irrigando aquela região. A gente puder manter um dente, a gente faz de tudo para manter. E o canal é uma das últimas fases que a gente faz para tentar manter esse dente. A melhor forma de substituir o dente é através da reputação de implante e pró-subimplante. Então é por isso que o doutor Aquiles vai falar aqui, porque o trabalho que ele faz, é um trabalho importante, porque ele está na UTI ali, tentando salvar aquele dente, para tentar depois a pessoa reabentar esse dente. Reabentar, a gente pode ter que fazer uma prótese, uma restauração. Reabilitação coronária, né? A coroa, depois que ele salvar aquela raiz, porque às vezes o dente está com a coroa quebrada, ele vai ter que botar uma prótese ali, naquela região, para depois formar a coroa do dente. Inclusive, Alex, vou mostrar para o paciente, o leigo, ele muitas vezes, ele acredita que o dente é apenas o que ele vê, a parte do dente que está visível na boca, que é a parte coronária. O dente é muito mais do que isso, né? Na verdade, a parte coronária representa apenas um terço do tamanho total desse dente. Então, a parte radicular, que é a parte que a gente não vê, que está abaixo lá do nível gengival, ela representa dois terços. A parte maior do dente está enterrada no osso. A raiz do dente, ela está inserida no osso por meio do ligamento periodontal. E o que a gente quer preservar, quando a gente trata endodonticamente o dente, a gente propicia que o colega reabilite a parte coronária. E, na maioria das vezes, essa parte coronária, ela já está extremamente destruída pelo processo carioso. Então, quando a gente olha o processo carioso de cima, dessa parte óculosal, a gente vê, muitas vezes, só um pontinho, uma parte escurecida, mas a cárie vai destruindo praticamente todo o tecido coronário, tanto a dentina como o esmalte. O esmalte, muitas vezes, se preserva em função da sua dureza e a dentina, ela, por ser mais mole, essa cárie, ela tende a expandir muito mais rapidamente. O fato é que a coroa, normalmente, ela está muito destruída já. Eu brinco sempre com o meu paciente o seguinte, o tratamento endodôntico é como se fosse a fundação de um prédio. Você está fazendo a fundação e depois você vai subir o prédio que seria a coroa propriamente dita. O que você quer que esteja sã ou nesse dente é o ligamento periodontal. Então, a gente pere ápice, ou pere ao redor de ápice, ponta da raiz, na zona crítica do tratamento endodôntico. Porque os tecidos, tanto o ligamento periodontal como a polpa, eles se encontram nessa região. Então, quando você remove a polpa no tratamento endodôntico, você faz um corte mais próximo possível da ponta dessa raiz, desse tecido. Então, há um processo de cicatrização da área pere, a apical, que a care, quando ela está a nível de esmalte, ela progride mais lentamente. E quando ela avança para a dentina, ela expande em uma velocidade muito maior em função da diferença de dureza desses tecidos. O esmalte é 95% mineral, a dentina 70%. Então, você tem a dentina é uma trama tubular, inclusive por onde também se prolongam como se fossem tentáculos da polpa, os chamados prolongamentos odontoblásticos. Então, exatamente há sensibilidade a esse dente. Fibra nervosa, você tem um feixe nervoso central passando no meio, que é uma fibra C. E você tem também as fibras do tipo A-delta, que são fibras mais periféricas. Essas, elas são responsáveis pela resposta mais imediata da dor. Então, as trocas térmicas, por exemplo, o paciente quando toma gelado, ele se sente incomodar. O paciente quando toma muito quente também, vai assistir dor. Com o avanço dessa cárie, a progressão dela através da dentina rapidamente, ela começa a atingir a polpa. A polpa é um tecido conjuntivo de nutrição. Às vezes você fala isso para o paciente, o paciente pergunta, doutor, não sei nem o que é tecido, quem dirá, um tecido conjuntivo de nutrição. Uma forma que eu torno fácil dele entender é o seguinte, olha, aqui eu tenho minha pele é epitélio, certo? Se eu tomar um corte aqui, muitas vezes eu digo assim, ficou em carne viva, né? Então, carne viva seria o tecido conjuntivo. Por quê? O tecido conjuntivo é um tecido que tem vascularização. Normalmente, o tecido conjuntivo ele nutre um outro tecido. Aqui, no caso da pele, o tecido conjuntivo nutre o epitélio. No caso do dente, especificamente, a polpa, que é um tecido conjuntivo, ele nutre a dentina. É por isso que quando você remove a polpa, o dente, ele fica quebradiço, ele fica friável. É por isso que é interessante depois você reabilitar essa parte coronária com muito cuidado. quando você tem a polpa viva, íntegra, esse dente é muito mais resistente. Então, um dente que foi submetido a um tratamento endodôntico, ele pode fraturar com maior facilidade. O tratamento endodôntico, ele é uma fase inicial do tratamento do dente. É um tratamento que requer um complemento. Então, qual o complemento do tratamento endodôntico? É a reabilitação protética dessa coroa, a reabilitação coronária. Coisa importantíssima, o paciente, ele já sair do consultório encaminhado ao colega, na verdade, a maioria das vezes é o colega protese isso que nos encaminha aos pacientes para fazer o tratamento endodôntico. E uma orientação que é importante frisar com o paciente é que ele, o mais breve possível, precisa retornar ao colega para fazer aquela reabilitação coronária. É até o mito que fala a gente de fratura. Ah, fiz canal, quebrou o dente. Não, não é isso. Você demorou de procurar fazer a reabilitação. Exatamente. O que eu normalmente digo ao paciente é o seguinte, o paciente, ele vem, a visão dele é uma das coisas que eu desmistifico. O paciente pergunta assim, doutor, se você vai matar meu dente, como é que meu dente vai ficar vivo e na boca? Então, eu digo assim, eu não sou assassino, eu não vou matar ninguém. Eu vou remover um tecido que já não pode mais ficar nesse espaço por dois motivos. Ou porque ele está inflamado e o processo inflamatório de um tecido conjuntivo dentro do dente, ele incomoda muito, ele é muito desconfortável. Seria o que a gente chama da pulpite, né? Então, a pulpite, o paciente vem com aquela dor, né? Que alguns pacientes entram no consultório dizendo assim, doutor, não estreia meu dente não, me dê logo um tiro porque eu não aguento mais viver. Essa dor é uma dor insuportável, né? Alguns pacientes do sexo feminino inclusive dizem, olha, essa dor é uma dor pior do que a dor do parto. Então, desmistifico essa questão da morte do dente. A polpa, sim, ela pode vir a necrosar, certo? Nesse processo, né? Passou pelo processo tecido pulpar, certo? As bactérias começam a habitar o interior desse canal e aí vão levar essa polpa ao processo de necrose. É a necrose pulpar. Então, a gente pode falar da mortificação da polpa, mas não do dente. O dente morto, inclusive brinco com o paciente, o dente morto, ele tá aqui na palma da mão, né? O dente que tá na boca, ele tá vivo. E o que é que mantém? Aí vamos lá, aí é o dente desvitalizado, é o dente despulpado, isso é uma expressão comum na odontologia, né? Não tô querendo mudar isso aqui de maneira alguma. Mas, o dente, ele permanece ainda em função, por quê? Porque eu preservei o ligamento periodontal. Sabe que o ligamento periodontal é responsável? Uma das características desse ligamento é a própria excepção. A capacidade que a gente tem de perceber a força que a gente tá colocando na mastigação, né? E não destruir o dente. Então, o implante, ele não tem isso. Às vezes, você tem um paciente reabilitado com uma prótese sobre o implante e a prótese é destruída. O fato é que o dente com o ligamento periodontal, ele está vivo, sim, pelo fato de permanecer na boca. Então, a minha brincadeira com o paciente é essa, eu vou tratar seu canal, eu não vou matar seu dente, não, amigo. Fique tranquilo, ele vai ficar vivo aí e na boca. Uma das coisas, assim, que a gente realmente, na conversa com o paciente, a gente percebe. E muitas vezes, a culpa disso é nossa mesmo. Nós, dentistas, às vezes, usamos essas expressões, talvez para facilitar o entendimento. Outra coisa que o pessoal chega muito aqui falando, a gente tenta encaminhar para o canal, para a endodontia, o cara já quer logo arrancar, para falar, não, vai doer. Dóia, bom, vamos lá. Aí é outra coisa também, o paciente, ele quer que a gente diga, não se preocupe, eu sou um cara, você não vai sentir absolutamente nada, sabe? Então, aquela coisa, poxa, vai precisar ser feita uma anestesia, né? E você tem hoje tanto substâncias, drogas anestésicas, que capazes de dar um excelente conforto ao paciente, né? Então, às vezes, o paciente, ele acha assim, ah, não, porque já está inflamado, essa anestesia não vai pegar, né? Então, assim, tudo, Alex, é o cuidado, né? Na abordagem com esse paciente, né? O paciente, eu, por exemplo, eu, pra sentar na cadeira do colega, eu costumo dizer assim, eu sou um péssimo paciente, por quê? Porque eu sou ansioso, eu sou nervoso, eu sou medroso, realmente, então isso é de cada um. Eu acho que deve haver, sim, um respeito ao paciente, você está recebendo uma vida, você não está recebendo só um dente pra tratar, ali tem uma vida, né? Ali tem toda uma história por trás daquela vida, e eu acho que se a gente tratar aquele indivíduo com respeito, né? Se a gente lançar a mão dos recursos que a gente tem hoje, temos muitos recursos pra dar um conforto àquele paciente e outra, conversar, pedir o paciente, olha, dona fulana, seu fulano, se por acaso sentir qualquer desconforto, levante a mão, imediatamente a gente para, então eu acho que deve haver um cuidado, aí eu teria que entrar numa aula de psicologia, acho que não é nosso interesse aqui, né Alex? Eu acho que é tentar, pelo menos, deixar a coisa mais suave, mais simples, e assim, eu acredito muito no tratamento endodontico, para indicar a extração de um dente, realmente aquele dente precisa estar dentro daquelas situações hoje consideradas limite dentro da odontologia. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, o Aquiles é uma pessoa que eu gosto de coração, é uma pessoa muito boa, não é porque eu estou falando com você não, mas você sabe disso, não é a primeira vez que eu falo, é um excelente profissional, e você acabou de ver aqui, que está assistindo esse vídeo, que a fala dele é uma fala clara e esclarece bastante, espero que vocês tenham gostado bastante, desmistificação do tratamento endodontico, do tratamento de canal, e se você gostou, compartilha esse vídeo, curta, que a gente vai ficar muito grato, muito obrigado, viu Aquiles? Eu só tenho a agradecer a você, amigo, por essa oportunidade, eu espero realmente ter enriquecido ainda mais o seu canal, que volto a dizer, é assim, um serviço, uma prestação de serviço muito grande à comunidade, só peço a Deus que você continue fazendo esse trabalho, porque eu acho que ele é de fundamental importância, não só para os colegas, nas suas diversas áreas, porque eu percebo que você tem buscado aí profissionais de todas as especialidades, não ficou só na pério, no implante, e assim, lhe desejo tudo de bom, meu amigo, porque você é uma pessoa também que eu acho assim, um cara admirável, sensacional realmente, uma figura humana fantástica, continue assim, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, tchau, tchau. Tchau.